No Rio de Janeiro, o tio da menina Estela Evangelista foi preso e confessou o assassinato da criança. Ele disse para a polícia que ficou irritado com uma briga entre a menina e o irmão. Poucos parentes e amigos acompanharam o enterro de Estela Evangelista de Oliveira, de seis anos. A imprensa não foi autorizada a se aproximar. Mesmo com a garantia de escolta policial, a mãe de Estela preferiu não vir ao enterro da filha. Ela estaria recebendo ameaças de traficantes que a acusam de negligência. A mãe está sob proteção da polícia e deve deixar ainda hoje o Rio de Janeiro. Com medo, Luciana Evangelista passou a noite na delegacia de homicídios. O tio da menina, Paulo Sérgio Evangelista, foi preso ontem à noite após ser reconhecido por um morador de rua. Na delegacia, Paulo confessou o crime e disse que estava tomando conta dos sobrinhos para a irmã sair na noite da última sexta-feira. Ele estava em casa consumindo drogas, ingerindo álcool. Ele teria ficado sem paciência e acabou se excedendo, enforcando a menina. E, posteriormente, inseriu objetos, fragmentos de tijolo no edifício bucal da criança, causando asfixia. Durante o depoimento, Paulo afirmou que o plano de levar a sobrinha à praia, na verdade, seria uma maneira de abandonar o corpo da menina sem que a mãe percebesse que a filha já estava morta. Ele colocou a criança na cama. Posteriormente, quando todos foram dormir, pela manhã, ele teria pego o corpo da criança, ocultado no saco plástico, subtraiu uma muda de roupas de um dos parentes que reside na casa e daí não foi mais visto. Ele negou que tenha abusado sexualmente da sobrinha. O homem que identificou Paulo Sérgio disse que o reconheceu por meio de fotos e por uma tatuagem. O que ele fez com a sobrinha dele, o cara é frio. Fiquei indignado pela atitude dele. O cara é frio.